Então, rapaziadinha, hoje vamos tá jogando aqui o segundo ato de The Baby in Yellow. Pra quem não tá ligado, eu postei um vídeo jogando o primeiro ato e agora a gente tá indo pro segundo. Então já vamos aqui começando, já deixa o like, se inscreva. É, mano, já vamos saindo desse elevador aqui já, porque o negócio do vídeo de hoje não vai ser brincadeira não. Tá, ó, já começamos aqui, chegamos perto, ficou a tela vermelha, cara, já começa errado aí. Oi? Boa tarde? Tem alguém aqui? Não, pelo visto não tem ninguém, não. Né? Fechar a porta. Mano, que doideira, cara. Cadê essa criança? Cadê ele, véi? Ele deve tá lá em cima, mano, eu tenho quase certeza. Vamos subir aqui e vamos ver se ele tá aqui em cima. Ô, meu filho! As vozes, as vozes estão aqui. Meu Deus do céu! O coelho tá se mexendo! Meu Deus! A criança! Sai! Seu louco, mano. Coelho, coelho, vem aqui, mano. Coelho, coelho! Ô, coelho! Vem aqui, rapá! Ô, coelho! Salve, coelho! Ah, mano. Eu tô vendo que... Eu tô vendo que nesse vídeo de hoje eu não vou aguentar, não, rapaziada. Eu não vou aguentar, não. Ô, coelho. Então é o seguinte. Aquela, aquela... Pô, mano. Eu tava falando com o coelho. Você tá me perrompendo, ô, jogo! O jogo me interrompeu, mano. Eu só tava falando com o meu amigo coelho. Ô, coelho. É o seguinte. Aquele bebê. Eu acho que ele tá... Mano, aconteceu alguma coisa com ele, velho. Aquele bebê, ele tá... Ele tá doido. Ó isso! Ó isso! Eu tenho certeza que isso é culpa desse bebê! Tá caindo o elevador! Socorro! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Coelho! Coelho, isso é culpa do bebê, não é? Pode ter certeza que é, mano. Deixa eu abrir essa porta! Ó! Ó o coelhão aí, ó. Ó o coelhão do mal. É o coelhão... Sabia que você era do mal! Não! Não é a criança, velho! É a criança, mano! Não é o coelho. Não é o coelho! Qual foi, mano? Tu é do bem, não é? Eu tenho certeza que esse coelho é do bem, mano. Essa criança que é do mal, velho. Olha ali. Você quer um pirulito? Toma! Agora essa criança ficou... Agora deu no que deu. Deu no que deu. Agora a criança teleporta. No último vídeo ela tava voando. Agora ela tá teleportando. Essa criança é doida mesmo, mano. Peguei! Peguei nada, filha. Não é mais rápido que eu, mano. Essa criança é doida. Eu acho que eu já sei o que é pra mim fazer, hein. É, eu acho que é isso mesmo. Aqui tem outro. Tá? Beleza. E agora eu tenho que achar o último. Mano, olha essa foto que tá aqui, mano. Olha esse desenho, velho. Tá, vamos tocar aqui. Vamos sentar e vamos tocar. Tocar o piano, né, pai? Porque eu sei tocar piano. Mano, a criança ali, velho. Meu Deus! Meu Deus! A criança morreu! Ah, mano. Já tava ficando feliz, cara. Vamos apertar esse botão aqui. Tá, agora a gente vai entrar aqui. Já volto, tá, criança? Eu já venho aqui, tá? Só vou aqui no buraco aqui, mano. Mano, esse jogo aqui tá ficando cada vez mais caro. Ele tá ficando cada vez mais caro. Essa criança, ela é do mal. Ó, tem como pegar martelo agora. Vou dar na cabeça da criança. Tá, quebramos aqui. Com licença. Com licença. Eu posso, eu posso... Com licença, ok? Eu vou pegar o disco aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau e... Tchau e benção pra vocês. Tchau, tchau. Tá, pelo visto, eu acho que eu já sei pra quem que eu vou usar esse disco. Eu acho que é pra mim colocar o disco aqui, né? Me dá! Roubei! Ha, ha, ha! Seu otário, tchau. Chora não, chora não, filho. Vou meter o pé. Fala, mano coelho. Cadê tu, mano? Ó, ó. Tem, tem, tem um negócio do coelho aqui, rapaz. Ô, meu mano coelho. Cadê você, coelho? Olha ali. Só dá pra ver a cabecinha dele. Só dá pra ver a cabecinha dele. O pelo do coelho. E ele picotando alguma coisa. Não, coelho! Ai, criança. Ai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você matou o coelho! Mano. Rapaziada, ele matou. Não é possível. Não é possível. Ui, que furada que eu me meti. Você, você é do mal. Você é um sujeito do mal. Isso que tu é. Vem, vem aqui, meu filho. Senta aqui. A gente vai ter um papo. A gente vai ter um papo cabeça. Coisa que seus pais não tiveram com você. Senta aí. Então. É o seguinte. Fica sentadinho aí, bonitinho. É o seguinte. As coisas na vida não é fácil. Você tá achando, você tá achando que você vai ficar nessa vidinha aí. Nessa vida rasa aí, rapaz. Não, meu filho. Mano, que olho foi esse, véi? Não, foi brincadeira, tá? Foi brincadeira. Desculpa, mano. Desculpa. Agora a gente vai sair daqui. Bora dar o fora. Com licença, meu... Muito obrigado. Esse cara é muito educado, né? Com licença, criança. Eu vou passar sem ver, mano. Eu vou passar sem abrir o olho. Eu vou passar sem abrir o olho. Não sei o que, você... Não sei o que lá. Ai, o coelho aqui, ó. Mano, coelho. Tu tá vivo, véi. Tu tá vivo, mano. Ó, aqui. Deixa eu te falar. Aquele bebê não tá bem, não, mano. Eu joguei ele lá do último andar da casa ali, mano. Deixa eu chamar o elevador aqui por enquanto. Meu Deus. A criança prendeu o radar. A criança prendeu o radar. Meu Deus. Corre, coelho. Corre, coelho. Coelho. Meu Deus. Pega a chave. Abre. Coelho não me abandona, não, coelho. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Essa. Retângulo. Essa aqui. Foge, meu filho. Ai. Meu Deus. 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 Corre, coelho. Fecha a porta. Vai, coelho. Vai, coelho. Vai, coelho. Aperta o botão. Aperta, 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 aperta. Meu Deus. Já tô ficando maluco por causa dessa criança. Eu tô... Meu Deus. Eu tô ficando maluco por causa dessa criança. Tudo bom? Minha casa... Minha cabeça tá bugando, velho. Com licença, mano. Deixa eu tirar esse disco aqui. Tem que levar muita porrada. Isso que tu tem que levar, mano. Olha o que que tu fez com a casa, mano. A casa ficou toda invertida. O banheiro tá pra lá e o ba... 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 A cozinha tá pra cá. Dá licença. Ó, não tem nenhum negócio pra eu fazer misto. Toma isso aqui pra você, seu folgado. Pra largar de ser feio. Na mamadeira, né? E tudo se repete no loop infinito. Troque o bebê. Tá tudo bem. As coisas tão se repetindo. E esse bebê quer me deixar maluco. Sempre. Aí tá acontecendo a mesma coisa que já aconteceu. Só que agora ele não tá ali na frente. Ô, mano. Sério mesmo. Você tá com a bunda toda fedida. E você tá em cima do sofá, cara. Com licença. Eu vou aqui em cima rapidinho, tá? Eu vou ligar pros seus pais pra eles te buscar, mano. Tá bom. Tchau, criança. Eu vou meter o pé aqui, tá? Eu vou entrar aqui no elevador. Tchau. Volta, volta, volta. Oi. Oi. Essa música tá muito ruim. Com licença, criança. Essa chave encaixa aqui. Ai. Que susto. Que susto, mano. Já volto, criança. Agora a criança tá feliz. Olha que bonitinho. Olha. Olha só do jeito que ele é bonitinho. Olha ele. Olha que fofinho, cara. Você é muito fofinho, mano. Você é muito fofinho. Fica aqui por enquanto. Já, já eu te busco, tá bom, meu filho? Fica aí. Já, já eu te busco. Nunca mais vou voltar, filho. Vou fugir enquanto tiver tempo. Essa chave aqui, ela encaixa lá no outro mundo. Que tem um bebê do mal. Engenho propósito. Saída. Cara. Aqui, ó, ó. Aqui em cima. Ou aqui, não sei. Não sei. Aqui em cima. Tá aparecendo. A saída. Alimente o bebê. Não vá. E eu vou, meu. E tá ficando doideira. Oi? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Essa criança aqui me deixa doido. Oi? Ó você aqui, mano. Você apareceu aqui desde quando? Tá tudo bom lá, mano? Tchau, tchau. Fica aí, mano. Fica aí, tá? Pelo visto, eu não vou me livrar desse bebê, não. Meu filhinho. É o seguinte. Deita e dorme aí, tá? Depois o papai volta. Vamos lá de novo. Sabe que você é muito fofinho? Você é muito fofinho, cara. Pra fazer essas coisas. Sério mesmo. Sério mesmo. Papo. Papo de vacilação. Quer saber? Eu não vou te colocar pra dormir. O que acontece se eu abrir essa porta? E te levar embora? Meu Deus. O que foi isso? Ai. Meu Deus. Mano, tem um monte de televisão aqui, velho. Ó isso aqui. Se eu olho pra televisão, o negócio fica doido. A criança apareceu na televisão. Com licença, Televisations. Deixa eu passar por aqui. Pensa, rapaziada. Meu Deus do céu. Esse programa daqui é uma porcaria, hein. É, eu acho que... Ô, mano. Não é porque eu te chamei de cabeçudo que você tem que ficar com a cabeça de televisão, rapaz. Meu Deus. Tem que fazer rápido. 3, 2, 1. Peguei a criança. Joga no show. Abre a porta. Pega a criança. Joga pro alto. Vem. Ele é um menino muito cansado. É, meu filhinho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Meu Deus. Mano. Eu já tô vendo doideira já, velho. Como que tá assim, ó? Meu Deus. Meu Deus do céu. Mano. Meu Deus. Que porcaria é essa, rapaz? Vou passar por aqui por cima, eu posso, né? Ai. Puta que pariu. Meu Deus. Mano, eu tomei um susto. Que eu nunca tomei na minha vida. Mano. Isso aqui é doideira, velho. Isso aqui deixa o cabra louco, mano. Vamos aqui. Vamos dar um passeio, vamos. Você quer dormir? Eu não vou te botar pra dormir nessa noite. Eu não vou te botar pra dormir nessa noite. Vai com Deus, meu filho. Eu acho que não era pra mim ter feito isso. Eu acho que não era pra mim ter feito isso. Desculpa. Desculpa, olho. Desculpa. Corre, coelhinho. Corre, coelho. Corre, coelho. Corre, coelho. Corre, coelho. Ou será que era pra mim ter feito isso e ter matado bebê? Agora eu acho que acabou, né? Oxi. Ué? Estranho, hein? Mano, parece que eu tô num looping infinito. Meu Deus. Meu Deus. Corre, corre. Corre que a criança tá vindo. Corre que a criança tá vindo louca. Ai. Corre. Ai. É esse aqui. Corre. A criança tá vindo. Tá, 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 tá. Eu vi o símbolo ali na parede. Traga a porta. Isso. Meu Deus. Essa porta aqui, essa porta aqui. Não, não, não. Essa aqui. Corre. Corre. É pra entrar aqui. Valeu, coelho. Tamo junto. Abaixa, abaixa, abaixa. Agora tá tudo sob controle, meu filho. Não acha que não tá mais não. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus. A criança ficou gigante. Corre. Me salva com ele, filha da mãe. Ai. Meu Deus do céu. Tá tudo doido. Que é isso? Que doideira. Que doideira. Que doideira. Corre, coelho. Corre. Abre a porta e foge. Abre a porta e foge. Fugiu. 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 É, meus amigos. Fugiu. Fugiu.